Solidão Solidão, saia do meu caminho Não posso mais viver sozinho com saudade dela Ela foi minha doce inspiração Deusa da minha vida, minha paixão Mas o tempo foi passando E eu fui me acostumando a viver de amor Um dia sem eu perceber Ela foi embora deixando comigo A dor da saudade Foi viver a vida que ela tanto quis E agora eu vivo sofrendo Sem ter alegria Querendo ver se ela volta um dia Pra devolver o amor que era meu Solidão, saia do meu caminho Não posso mais viver sozinho com saudade dela Solidão, saia do meu caminho Não posso mais viver sozinho com saudade dela Ela foi minha doce inspiração Deusa da minha vida, minha paixão Mas o tempo foi passando E eu fui me acostumando a viver de amor Um dia sem eu perceber Ela foi embora deixando comigo A dor da saudade Foi viver a vida que ela tanto quis E agora eu vivo sofrendo Sem ter alegria Querendo ver se ela volta um dia Pra devolver o amor que era meu Solidão, saia do meu caminho Não posso mais viver sozinho com saudade dela Solidão, saia do meu caminho Não posso mais viver sozinho com saudade dela Amém